Uma coisa são os indígenas que vêm estudar nas universidades e se formam, que já é um processo importantíssimo para a defesa dos direitos indígenas. Mas reconhecer o saber indígena é uma postura profunda de reconhecimento e talvez isso ajude a abrir um novo ciclo de relação com os povos indígenas. O Brasil insiste em não reconhecer esses saberes, enquanto os grandes laboratórios do mundo de biotecnologia, de farmácia, de alimentação, vêm aqui piratear os conhecimentos indígenas. Ou seja, eles reconhecem a importância desses saberes e nós até hoje estamos atrelados a uma visão muito estreita, mexiquinha, nessa relação com os indígenas. Então talvez o gesto da universidade seja um gesto inaugural de um novo ciclo de relação. Eu sou um sujeito coletivo. Eu vivo para os outros. Eu não vivo só para mim. E eu acho que o fato de eu ter me dedicado, como foi dito na minha biografia, desde muito cedo, a olhar em torno de mim e reconhecer as realidades que me circundavam e pensar o que eu podia fazer para ajudar a melhorar essas realidades, Eu me pus a fazer essa trajetória, que resultou na biografia de alguém que é chamado de uma importante liderança indígena no nosso Brasil. A questão indígena interessa a todo cidadão e cidadã de bem do Brasil. Estou convencido de que não há possibilidade de construirmos uma democracia em nosso país se os povos indígenas não virem assegurados os seus direitos fundamentais. Direito à terra, direito à cultura, direito à saúde, direito à educação, direito à alegria e direito de ser o que quiserem ser. Os indígenas são parte fundamental da nossa força. Obrigada!